Nós temos o VT do Lula, ontem o Lula teve na CNN, dando uma entrevista para o William Wack, e foi apertado ali na questão econômica, porque o Lula e o PT, eles defendem um modelo, mais uma vez, aquela coisa de como chegar lá, eles defendem um modelo de desenvolvimento que já se mostrou falido, esgotado, mas ele insiste, eles querem insistir nesse modelo de desenvolvimento, e o Lula foi questionado sobre isso pelo William Wack e não conseguiu responder. A gente está com esse VT aí, Joelton, por favor? Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve dois mandatos, depois veio o Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida, isso foi se deteriorando já no seu segundo mandato. As propostas, foi, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não, não é verdade. Não é verdade. Ok, a gente checa. Eu vou, eu vou, eu vou, o que eu quero descrever, o que eu quero descrever, e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O que que acontece? Ontem esteve lá na Febraban o economista do PT, que é o Guilherme Melo. Ele se reuniu com representantes dos bancos. E foi questionado naturalmente sobre as diretrizes econômicas do, de um eventual governo Lula e como ele pretende conciliar responsabilidade fiscal com gastos públicos. Eu apurei com fontes que participaram desta conversa, que me disseram o seguinte, que o Melo deu poucos detalhes sobre o plano de governo, disse que o PT quer dar previsibilidade e transparência no orçamento e que pessoalmente defende uma regra de gastos combinada com uma regra de resultados. As regras, porém, ainda serão construídas, ou seja, elas não existem. A gente está falando de conceitos. Defendeu a reforma tributária que seria focada na desoneração do consumo e no aumento da renda. Só que não foi explícito sobre a carga tributária. Deu a entender que não vai aumentá-la. Mas falou que é inevitável gastar mais no primeiro ano, principalmente com o Auxílio Brasil. O equilíbrio das contas seria buscado apenas no longo prazo. Chamou atenção quando insistiu na fórmula vencida de usar o investimento público para promover crescimento econômico. Foi exatamente o que o Lula repetiu na entrevista ao William Wack. Falou da necessidade de financiar a indústria com dinheiro mais barato e citou, para surpresa de ninguém, o BNDES como grande pilar dessa política. Questionado sobre, e aí que interessa, questionado sobre como o Tesouro financiaria tais projetos, não respondeu. No geral, os economistas e os bancos não gostaram do diagnóstico de Melo sobre a economia hoje. Ele pareceu ignorar que é preciso arrumar a parte fiscal para que os juros caiam. E deu a entender que um novo governo Lula vai acabar subsidiando financiamento para setores errados de novo, sem conseguir promover crescimento sustentável. 2023 já está precificado, o problema vem depois. Temos o orçamento já definido para 2023, inclusive você aumenta o gasto. Se você aumentar o gasto, você vai jogando a conta para o próximo governo, que é justamente o que o Lula fez no caso da Dilma. Por isso que no segundo mandato do Lula, no final, já começou a ter déficit nominal severo, inclusive 2,5% do PIB, uma coisa assim. Hoje, para vocês terem uma ideia, 2021 fechou com 0, alguma coisa. Então, para vocês terem uma ideia de o tamanho do rombo que começou a ser aberto já no final do governo Lula. E isso, enquanto tínhamos ali, commodities desbombando. Depois tivemos a queda, o problema de 2008, a crise de 2008. E aí você já tem o reflexo disso, que ele previa que fosse uma marolinha. E depois, o que aconteceu? Veio a Dilma Rousseff com a contabilidade criativa dela, com o senhor Guido Mântega, livre, leve e solto. E deu no que deu, o resto é história. Mas essa gente nos levou à maior crise econômica da história do Brasil, inédita. Então, eles podem tentar apagar isso, tentar encobrir essa história com narrativas. Mas essas narrativas, elas se desfazem diante dos fatos, diante dos números, porque não dá para brigar com a matemática. Infelizmente, não dá para brigar com a matemática. Então, não adianta. O Lula pode levar para as entrevistas uma pilha de apostilas, como ele está levando aí. E não vai, vai se perder nos números lá. Tem coisa que aconteceu positiva? Tem, claro que tem. Só que você não aproveitou o bom momento, o boom das commodities, você não aproveitou isso da melhor forma. Isso está muito claro agora. Quando você subsidia, através de crédito barato, expansão de crédito, determinados setores, que são dos amigos do rei, você molda um tipo de desenvolvimento econômico do país. Depois de duas décadas, isso se consolida, ou pelo menos isso fica mais evidente. E se a opção é equivocada, você jogou todo esse potencial, toda essa riqueza no lixo. Claro, você enriqueceu os seus amigos e a si mesmo, como aconteceu no caso da era do PT. A parceria com grandes empresários e banqueiros rendeu muita grana. Vários deles estão aí na lista dos bilionários da Forbes. O problema é que essa horda de miseráveis que nós temos agora, ela é resultado dessas políticas infames também. Então, você não criou um desenvolvimento sustentável, você repetiu aquilo que parece uma sina do Brasil, que é o voo de galinha. de ficar com grandes ônibus concordância. E aí, quem mais pode pode pensar com